E aí galera vamos aí desse vingadores sem rumo né pode ser enfim é bem eu vou me tá da por vinte e o último vinte e novembro é de 2019 tá eu não assim vou ter é o roteiro então vai ter marco medina e de ziki a história vai começar com uma história né o deus policial e o rock vai conhecer né ele acha que é um cachorro mas ele vai tentar o rock e né vai acontecer ou é a banda e o avião tá aqui nesse lugar que a luz acaba visão e a respeito aqui o roubo também ele vai recrutar essa pessoa aqui que vai chamar né porque as dessa que o olímpio foi atacado que essa essa vilã aqui né a mix então ela vai que eles são 12 é ruim por ti por ter aqui são lá vai ter um flashback né mostrando como que foi a batalha aqui bonita aqui eu vou mostrar aqui o hook eu vou mostrar da minha visão aí vai ter na edição no meio três vai ter o que aqui com o avião o que tá meio barro com as hsv2 vai ter o beijo detalhes vão tá no rim do beijadeiro o recorde vai na cidade da antipotência é você vai as coisas agora que você contou da nossa vida já arte que a equipe com o mundo tava tem vai mostrar um pouco mais a história dela do filho dela e tudo tá e já vai mandar meio que vou a minha batalha né como foi a batalha e ela vai acabar com esse cara e o que já tá com o cavalo né só meio assim tá aí dessa edição aqui que ela vai conseguir o que era aquele que está né vai ver o que você tá com a cabeça de bicho porque não sabe se a verdade é a falsa a banda vai fazer uma magia contra ela e essa magia vai ela vai ter uma coisa que derrotar né só que a banda vai ser transportada a banda vai voltar no universo do Kona do mundo do Kona então aqui aqui esse é a divisão do Kona da Marvel de novo tem uma gruta a batalha nativa o marco o marco seu invento um freio Antônio Ungers a que books finotão isso galera tchau